Como nós vimos dizendo, completa três gerações na cultura de ácido da soja e a quarta geração em plantas daninhas. Ou cultivo de safra em oligopausa, cerca de sete meses. Principalmente cultivo de safrinha. E os danos deles são a partir do terceiro winster aqui de crescimento. Então, dado isso daí. Os adultos merdem cerca de um centímetro de comprimento em coloração marrom. Possuem dois espinhos laterais, que podem ser verificados aqui, na carapacinha dele. E mancha dorsal em forma de meia lua. Que é essa manchinha de coloração mais esbranquiçada que a gente possui nas partes externas. E postura em ovos em grupos pequenos. E coloração meio que amarelada. Grandes danos porque perfura principalmente a questão da planta ou mesmo dos capítulos. Outro aqui que a gente consegue também ter dano seria o percevejo verde. Caracterizado aqui por mais conhecido como essa forma. Danos também a partir de seis... Do terceiro winster, desculpa. Ele é de maior ocorrência na região sul. E completa até seis gerações no ano. O que seria seis gerações para aquela questão de polígrafa? Porque ele... Seis gerações seriam seis ciclos de reprodução. Isso por quê? Porque este daqui... Ele pode se alimentar de diversos tipos de planta. E se adaptar a diversas condições. Por isso ele está presente muito mais em campo do que outros aí. Ele ataca o caule da planta. O aducto tem cerca de 15 milímetros. Ou seja, um centímetro e meio mais ou menos. Desculpa. Exploração verde uniforme. Bem uniforme. Dependendo da distribuição dele aqui. A postura da fêmea é realizada na fáscia de baixo da folha. Isso é aproximadamente 100 ovos por postura. E esses ovos são depositados de uma forma oxagonal. Então, se você tem curiosidade, por exemplo, sobre isso. Seria bom que você pesquisasse algumas características. Principalmente do percevejo marrom. Do percevejo verde. Até mesmo daquela lagarta que nós acabamos de falar. Que seria a pseudoplusia. A falsa medideira. Porque são, às vezes, comuns que estão presentes em várias culturas. O percevejo verde pequeno. Nós também temos aí. Já possui uma ampla distribuição. Ele é um pouquinho menor. Principalmente o que está presente aí. Na fase de frutificação das culturas. E principalmente aqui do girassol. Os anos também são a parte do terceiro íncer. Quando ele está ainda na fase um pouco menor. E vai se evoluindo. Os maiores danos são formar grãos xoxos. Porque eles perfuram com seu aparelho bucal. Usa quênios. Sugam e se nutrem daquilo que está lá dentro. Que são as reservas nutritivas. Que vão, de certa forma, se solidificando. E, então, deixa como se fosse o grão mais leve. E possui uma ampla distribuição regional dentro do nosso país. E, de certa forma, então, se ele tem esse processo aqui de formar grão xoxo. Ele vai atacar principalmente o capítulo. O adulto dele mede cerca de 1 milímetro ou 10 milímetros. É de coloração verde. E tem essas faixinhas aqui, meio que marronzadas, avermelhadas, amareladas. Aqui em cima. E também no prototórax dele. A oposição é sempre em duas fileiras. E os ovos são de coloração mais escura. Então, esse é um tipo de comportamento que você verifica aí nesse...